E depois ainda dá refluxo, dá outros problemas, né? Sim. Por isso, por exemplo, quem põe balão não pode tomar refrigerante de jeito nenhum. Lembra da mama que quase morreu? Ela colocou o balão gástrico e tomou refrigerante escondido à base de cola. Tomou? O médico, e ela tem uma válvula do coração invertida. Chegou no hospital, o médico queria abrir o peito dela, isso há uns bons anos atrás, uns 10 anos, que ela estava infartando. A branca, a irmã dela naquela época, estava viva, né? Lógico. E aí ela me ligou, Cátia, estão querendo abrir o peito da mama. Eu falei, não, eu estava chegando em casa, não abre, esqueceu da válvula invertida dela? Liga para o doutor Gatais, liga para o doutor Heron, que eu vou voltar. Voltei o carro e fui correndo para o hospital. Se ela tivesse tido isso, longe da irmã, longe da gente que sabia, tinham aberto o peito dela à toa. E vai saber se ela tinha sobrevivido, porque ela estava com muito excesso de peso. Injusto. Além de tudo. Então, tem que andar, gente, também quem tem esses problemas de saúde, com plaquinha dizendo que tem, não tem? Sim. Tem que avisar, porque às vezes ninguém sabe, ninguém é obrigado a saber, né? Não, não é. E piora também o refluxo. Muitas pessoas sofrem disso, né? Parece que a comida volta, aquela coisa de embrulhar. Então, refrigerante, comer muita quantidade, piora o refluxo também. E eu falei que ela tinha a válvula contrária? Eu não falei, descobriram. Eu vou pegar aqui.